das ponderações, questionando se o representante da Coprel se encontra, então passa a chamar o item 38, processo 48.524.91.2002.81, recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Limitada em face de decisão comunicada por meio do ofício número 821 de 2015, emitido pela SCG, que negou a emissão de declaração de utilidade pública relativa às áreas de terra necessárias à implantação da central geradora hidrelétrica usina do posto. Diretor Lator, doutor José José, informa que há pedido de sustentação. Ok. Trata-se de requerimento administrativo apresentado pela Coprel em face ao ofício 821 da SCG, emitido em junho de 2015 pela SCG, negando a emissão de declaração de utilidade pública relativa às áreas de terra necessária à implantação de CGH usina do posto, empreendimento e capacidade reduzida. Em 23 de junho de 2015, a Coprel apresenta suas alegações contra o ofício 821 da SCG, argumentando que seja reformada a decisão da SCG, determinando a essa a instrução, o processamento e análise do requerimento da DUP da SCG ou da CGH usina do posto. B. Seja reconhecida em constitucionalidade do artigo 8º da Lei 9074-75 ou interpretado esse artigo pelo princípio da supremacia da Constituição de 88, tendo em vista que a Constituição Federal somente dispensa de autorização e concessão ou aproveitamento de potencial de energia renovável e capacidade reduzida, mas mantém a necessidade de permissão. Alternativamente, no item C, não sendo declarada a inconstitucionalidade acima, seja reconhecido e declarado que o registro da SCG junto à ANEL possui natureza jurídica equiparada à permissão nos termos da Constituição Federal e, portanto, se enquadrando na hipótese da resolução normativa 560, devendo ser emitida a respectiva DUP. Em 21 de julho de 2015, a Procuradoria Geral da ANEL emitiu o parecer 436 sobre o assunto. Em 11 de agosto, fui sorteado diretor e relator do processo. É o relatório. Convido o doutor Leandro Parizotto, representante da Coprel. Excelentíssimos diretores, Romeu Rufino, doutor Jurosa, doutor Reive, doutor André, doutor Tiago, demais servidores e demais presentes. Obviamente, como já foi colocado hoje, o voto já estava disponível e a sustentação oral, na verdade, é exatamente para demonstrar que existe uma inconsistência entre o que está na Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. E isso não é uma questão de interpretação, não. É uma questão simples de leitura. Mas, antes de entrarmos no detalhe referente a essa CGH, eu gostaria só de informar a razão disso. Por quê? Essa CGH, ela já existe há alguns anos, não é uma CGH recente. E as terras, obviamente, em razão do procedimento administrativo para registro, ser de você construir e depois apresentar o registro na ANEL, existia, então, um acordo entre os proprietários dos imóveis e um contrato de arrendamento. Este contrato de arrendamento, obviamente, tinha um determinado prazo, o prazo se encerrou e não existe hoje acordo entre as partes para que se faça, então, uma destinação destes imóveis, ou seja, do imóvel de um ou de outro. Sendo que a maior parte deles é, obviamente, da cooperativa. O que motivou, então, este pedido de dupe, certo? Para que, então, se pudesse, através desta declaração, se fazer, então, um processo competente de desapropriação. Enfim, quando nós começamos a trabalhar a respeito desse assunto, e não somente desse, mas de todos os outros que envolvem os potenciais hidrelétricos, obviamente, até por razoabilidade, iniciamos sempre o estudo pela Constituição Federal. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 20, ela diz que os potenciais hidráulicos, eles são de, são bens da União. E, sendo bens da União, ela pode explorar eles direta ou indiretamente. O artigo seguinte, que é o artigo 21, ele trata exatamente dessa exploração. E ele diz quais são as formas de serem explorados, seja diretamente pela administração pública, pela União, seja por terceiros. E diz que, quando um terceiro vai explorar um potencial hidráulico, só existem três maneiras, três títulos possíveis de este particular explorar este potencial hidrelétrico, que é através de uma concessão, uma permissão e uma autorização. Não existe outro. São somente esses três. A figura do registro, e aí mais à frente nós vamos entrar nele, ela se refere mais a um procedimento adotado pela agência, do que a um título. Porque ela não é um título. Simplesmente é um ofício recebido dizendo que foi registrada a central geradora hidrelétrica e, a partir daí, terminou o processo. Mas, independente deste registro não ser um título como concessão, permissão, autorização, este registro, que é um procedimento, ele deve ter uma natureza jurídica. E esta natureza jurídica, ela não pode ser criada. Ela vem da Constituição Federal. E só pode ser um desses três. Aí, os senhores poderiam questionar, mas qual seria, então, dos três possíveis? Lá no artigo 176, no parágrafo 4º, se nós só temos três possibilidades, que é a concessão, a permissão ou a autorização, o artigo 176 da Constituição, ele dispensa duas, mas uma ele não dispensa. Ele somente dispensa a concessão e a autorização, mas não dispensa a permissão. Isso não está lá. E isso não é uma questão de interpretação. Não podemos aqui dizer o seguinte, olha, o legislador quis dizer, ou o legislador imaginou que fosse desta maneira. Não. Se ele quisesse dizer alguma coisa, ele teria dito, até pelas características da nossa Constituição Federal. Agora, nós não podemos interpretar, de uma forma restritiva, alguma coisa que ele não efetivamente fez. Ele não disse. Existem, sim, leis infraconstitucionais que falam sobre isso, que dispensam. Mas a lei infraconstitucional, como todos os senhores sabem, obviamente, não é razoável, nem tão pouco imaginável, que seja contrária à Constituição Federal. Então, a discussão cinge-se, não necessariamente em dizer uma ou outra coisa, mas qual é a natureza do registro. E é uma dessas três. Inevitavelmente é uma dessas três. E aí, nós poderíamos fazer várias elucubrações, falando de aproveitamento ótimo, falando de quaisquer outras questões relacionadas, mas nós voltaríamos no tempo, agora, lá nos idos de 1991, em que um decreto determinou que se regularizassem as CGHs mediante uma autorização ou uma concessão. E existem hoje CGHs que têm concessão ou autorização. A própria Coprel tem uma delas, que também já tem um objeto de dupe que está tramitando. Então, não é uma questão física, e aí a física que nós falamos é relacionada à questão do aproveitamento ótimo ou não, mas é uma questão jurídica. Hoje, nós estamos aqui para definir o seguinte, se a Constituição Federal deve ou não ser obedecida. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Porque a Constituição só dá esses três elementos. E aí nós precisamos diferenciar o que é um título, qual é a natureza jurídica dele e qual é o procedimento. O procedimento pode continuar sendo o registro, pode continuar sendo a construção e depois o registro, não há problema nenhum. Agora, este registro, qual é a natureza jurídica desses três itens, que somente esses três a Constituição permite que seja transferido para um particular a exploração de um serviço, a exploração de um potencial hidrelétrico. Então, excelências, essa sustentação, ela tem exatamente, independente com respeito, doutor Jurosa, ao seu voto, que já estava disponível desde quarta-feira, mas nós temos esses princípios constitucionais. E penso eu que, independente disso, nós devemos, então, qualificar, digamos assim, o que seria o registro. Para que se pudesse, essas CGHs se beneficiar também das DUPs, independentemente de quando elas foram construídas. E mais do que isso, hoje, com CGHs de até 3 mega, esta situação vai continuar existindo. E vai existir ainda mais. E digo mais para os senhores, existe ainda a possibilidade de ter muito mais CGHs construídas hoje, se tivéssemos a possibilidade de conseguirmos essa declaração de utilidade pública. Mais do que isso, essas CGHs também poderiam, evidentemente, entrar nos leilões federais. E elas não podem entrar simplesmente porque elas não têm o título. Não obstante, a Constituição Federal, no seu artigo 21, ser expressa. Potencial elétrico somente pode ser explorado mediante concessão, autorização e permissão. Então, Excelências, volto a fazer o pedido, renovo o requerimento que foi feito na DUP e no recurso, para que seja analisado este requerimento como uma qualificação do que é o registro, para um desses três, obviamente, uma concessão, permissão, autorização, e que seja analisado, então, o requerimento de declaração de utilidade pública. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 436 de 2015, opinando pelo indeferimento do pedido do recorrente, em razão da impossibilidade jurídica de se emitir DUP para CGHs, uma vez que não autorga. Aqui o artigo 10 da Lei nº 9.074,95, ele é bem claro que compete à ANEL declarar a utilidade pública para a fim de desapropriação com a instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. E com relação à questão da inconstitucionalidade, o Procuradoria entende que a Constituição também garante o direito à propriedade, que não pode ser violado em favor de um particular que pretende implantar uma CGH. Bom, é só um ponto que eu gostaria de esclarecer, é o seguinte, a CGH pode sim participar de leilão e quando ela for participar de um leilão e se inscrever para participar de um leilão, ela recebe da ECG um documento para que ela possa participar do leilão. E a partir do momento que ela participou do leilão e foi vencedora, ela tem direito a um contrato de concessão emitido pelo Ministério de Minas e Energia. Então, não dizer que ela não pode participar, ela pode sim. Ela vai ter sua garantia física, dentro da garantia física ela pode participar. Aí sim, nesse caso, como ela tem um contrato com a União, ela tem direito a fazer a declaração de entidade pública toda, porque ela tem um contrato com a União. A ECG, então, informou a cooperativa, que por meio do ofício 821, da resolução normativa 560, que regulamenta o procedimento de requerimento de dupe, e ele se restringe aos concessionários e permissionários autorizados. Não havendo previsão de dupe em relação ao empreendimento registrado na ANEL, haja vista que esses são dispensados em outorga, nos termos do parágrafo 4º, artigo 176 da Constituição Federal de 88. Ou seja, o registro, na verdade, aqui, é apenas uma informação. Está registrando, dizendo que nós conhecemos que ali tem uma usina. Apenas, o registro não tem natureza nenhuma, nem jurídica, nem civil. É apenas dizer que nós conhecemos que ali tem um empreendimento para fins estatísticos. Não tem outra finalidade a não ser fins estatísticos. A dupe referente a empreendimentos hidrelétricos, outorgado, é cabível, tendo em vista que esses aproveitamentos se submetem à definição de aproveitamento ótimo do Poder Concedente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei nº 974. E a localidade desses aproveitamentos é, portanto, previamente determinada pelos estudos de inventário, o que justifica a desapropriação e instituição de servidão administrativa de terras necessárias à sua implantação no curso dado. Isto é, prevê-se, inclusive, que tais empreendimentos podem vir a ser afetados por empreendimentos outorgados. E as centrais geradoras de capacidade reduzida, por sua vez, apenas comunicam ao Poder Concedente a sua implantação, não havendo definição prévia da administração pública e da sua localização. Além disso, conforme o parágrafo 2º do artigo 8º da mesma lei, não cabe qualquer ônus anel ao Poder do curso d'água. Isto é, prevê-se, inclusive, que tais empreendimentos podem vir a ser afetados por empreendimentos outorgados. A tese da cooperativa é que a figura do registro seria um mero procedimento de comunicação, sendo que a natureza jurídica de tal instituto seria equiparável de uma permissão de serviço público. Isso porque, segundo a cooperativa recorrente, a legislação setorial somente permite a exploração de serviços de energia elétrica mediante as figuras de concessão, permissão e autorização. E, no parecer da Procuradoria, nº 436, não é passivo de acatamento a tese apresentada pela Coprel, devendo ser indefinido o pleito de emissão da dupla que foi formulado, pois deve ser enfatizado que a emissão de uma dupla limita o direito de propriedade a terceiros, motivo pelo qual o reglamento que autoriza o artigo 10 da Lei nº 974, combinado com a resolução normativa nº 560, reverte-se à natureza excepcional e deve ser interpretado restritivamente. No caso em concreto, não se tem por satisfeito os requisitos legais de declaração de dignidade pública para fim de desapropriação. Logo, não há como se justificar uma intervenção do Poder Público nas propriedades particulares a despeito da supremacia e do interesse público de geração de energia elétrica. Finalmente, a Coprel solicitou que seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 974, ou interpretado esse artigo pelo princípio da supremacia da Constituição de 88, tendo em vista que a Constituição Federal somente dispensa de autorização e concessão aproveitamento do potencial de energia renovada e capacidade reduzida, em seu artigo, parágrafo 49, do artigo 176, mas mantém a necessidade de permissão no artigo 20, 21 e 175, todos da Constituição Federal. E nesse ponto, conforme, convém deixar claro que não cabe anel questionar e afastar a aplicação da lei ou decreto em virtude de suposta inconstitucionalidade. Diante do exposto e do que consta do processo, em tela, voto por conhecer e no mérito negar de provimento ao requerimento administrativo apresentável da Cooperativa de Geração, Energia e Desenvolvimento, COOPREL, em fase do ofício 825, emitido pela SCG, que negou a emissão de declaração de idade pública relativa às áreas de terra necessárias e para a implantação da CGH, usina do posto. É o voto. Em discussão. Em votação. Em votação. Em votação. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo apresentado pela Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, COOPREL, em fase do ofício 821-2015-SCG, emitido por aquela superintendência, que negou a emissão de dupe relativa às áreas de terra necessárias e para a implantação da CGH, usina do posto. Próximo.